Salve rapa, beleza? Então, chegou mais um item aqui É... Desse novo projeto aí que tá vindo Então, é... Vou tá mostrando pra vocês aqui, se não é inscrito no canal Se inscreve, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha Bora abrir com vocês aí Eu não sei ainda o que que é, tá? Não tenho certeza porque vários itens que eu comprei Mas eu desconfio que seja o pinhão Vamos dar uma olhada? Tamo junto Aí galera Acabou de chegar aí, né? É... Vou tá abrindo aqui E aí eu vou mostrar pra vocês aí o que que é Demorou? É galera, parece que eu errei, tá? Não é o pinhão É o suporte de alumínio pra celular aí Tô mostrando pra vocês Depois eu vou mostrar a instalação na moto Cansei já desse suporte aqui que quebrando toda hora Tá? Esse aqui é da marca GUB O pessoal falou muito bem dele no mercado livre aí Eu vou tá vendo Tá abrindo aqui Aí galera Aí vem aqui com as abraçadeirinhas pra proteger o vidão Tá? Vem com essa chave aqui pra poder Você fazer os apertos aqui, ó Na abraçadeira O material já é de muita qualidade Já posso observar aqui Tá? Cabe o celular certinho E ele abre aqui, ó De acordo com o que você quer É muito difícil eu segurar aqui, ó Tá vendo? Ele fecha E abre Trava muito bem o celular Beleza? Qualidade parece ser muito boa Vamos só fazendo os testes aí É assim, galera, ó Tá vendo? Vou colocar aqui o celular Que esse já tá Aqui pra vocês terem uma noção Tá? Ali ele já tava O tamanho do meu celular Que é um pouco maior É só pra vocês terem uma ideia Se você fizer só frouxão de quem Que tira o celular Aí aperta, ó Ele aperta bastante, tá? Vai ficar bem melhor do que a capinha Aí, ó Fica muito firme Tá vendo? Fica bem firme, ó Vai ficar muito bacana Esse suporte no celular, véi As garrinhas muito top Um acabamento sensacional, véi Beleza? Quando tiver instalado na moto Eu mostro pra vocês Tá vendo?